Mas é preciso que seja tudo dentro de um limite, né? O que aconteceu com parte da torcida atleticana no Mineirão está repercutindo negativamente em todo mundo. Vamos ouvir o que aconteceu para a gente debater aqui o que pode ser objeto de uma punição grave no STJD. O canto que pode ser, como está sendo, por todos, classificado como homofóbico, é isso? É isso. É isso. Claramente, tem discussão quanto a isso. Não é? O Léo, eu li um livro que fala sobre a relação de futebol, políticas pelo mundo e movimentos sociais pelo mundo e tal. E no dia de clássico, eu ainda falo com o pessoal, cara, se você for pegar todas as músicas ali, que falam o tempo todo no estádio, meu irmão tem que entrar o batalhão de choque ali e prender todo mundo. E essa foi uma delas, infeliz demais. Pedir para o torcedor atleticano, ah, é importante destacar, Leopoldo, que não é a galocura que está cantando, que muitos associaram na internet a galocura. Você vê ali que a torcida está lá no fundo com as bandeiras da bateria. Pode repetir a imagem para exemplificar o que o Fábio está dizendo. É, e outra coisa, quando se fala que a instituição é a torcida do Atlético, não é, viu, gente? Não é, obviamente, não é. E isso que as pessoas têm que entender é que o futebol não pode ser um lugar, assim, o cara vai bater uma pelada e acha que pode virar um monstro, dar soco nos outros, brigar, não pode. Acho que é terra de ninguém, né? Você dentro do estádio ou jogando uma bola, você é um cidadão comum que precisa respeitar a lei que a gente tem nesse país e respeitar o próximo. Então, você que quer tranquilizar a vida hoje, às 8 horas eu vou fazer no meu Instagram uma live sobre viagens por Minas Gerais. Então, vamos fazer mais isso, mais amor, mais carinho, certo? E menos agressão, porque a gente tem que ter mais tolerância com tudo no Brasil. E que essa campanha aí, como foi com essa música agora, se alastre por todos os clubes, todas as torcidas e sempre que acontecer. Como, por exemplo, o Richarlison foi o alvo de homofobia aqui, enquanto esteve no Atlético, enquanto esteve no São Paulo. É um caso. E ninguém falou nada. Ninguém cobrou atitude aqui, principalmente na mídia, assim, tipo, tem que parar, tem que parar, tem que parar. Que seja uma campanha, então, com todas as músicas, todas as torcidas, que é tudo errado, como foi ontem. Meu ponto esquerdo, enquanto eu estive na bancada, quando eu entrei na bancada, eu sempre tive uma postura de querer ser coerente com as coisas. E eu também não vou jamais entrar no mérito de uma questão de querer rivalizar sobre uma coisa dessa, né? Eu acho que não cabem mais determinadas coisas no futebol. Eu, particularmente, nunca usei nomenclaturas ou, de repente, qualquer coisa que vá contra, ofensivo, a questão de raça, gênero, cor, qualquer coisa, nesse sentido. Eu acho um absurdo, sem dúvida nenhuma. E acho que os meus companheiros de bancada estão cobertos de razão nesse sentido e, realmente, não cabe isso mais no futebol. E tem gente rindo ali, é uma coisa que não tem graça nenhuma. Você está achando que isso é uma gracinha, que isso é coisa de tarque bancada e tal? Não, isso é uma babaquice, isso é um crime, né? O STJD, a gente pode colocar aqui os artigos, tem, por exemplo, o artigo 243, que prevê punições justamente a qualquer ato discriminatório, desdeioso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade e tudo mais. Isso, né? Pena, suspensão de 5 a 10 partidas, se platicar no atleta e tudo mais. Isso pode chegar no clube, Rafael. O Atlético, além... A punição pode chegar no clube. Então, né, Porto, além do Atlético ter soltado uma nota de repúdio depois do jogo, o Atlético fez uma campanha há três semanas atrás de um time de todos. É um time sem preconceito, como você falou aí, de gênero, de raça, enfim. O Atlético fez uma campanha antes disso, com três semanas atrás. Tinha 4 mil visualizações no YouTube, gente. Ninguém engajou, ninguém engajou pra valer. Aí, essa parte ninguém destacou. Então, a instituição, o Atlético fez uma campanha antes disso e soltou a nota de repúdio depois. O Atlético lamenta profundamente... Volta lá, gente. Eu preciso ler. Profundamente as manifestações homofóbicas de parte dos torcedores no jogo desse domingo no Mineirão. Reiteramos nosso repúdio a quaisquer agências de preconceito ou de incitação à violência. Aí tem uma outra postagem. Enfim, tá aí a manifestação pública do Atlético. A maior torcida de Minas é composta por pessoas de todas as classes sociais, raças e gêneros não cabendo em qualquer tipo de discriminação. Isso não faz parte da gloriosa história do Atlético. Essa hashtag, time de todos, é da campanha que eu falei, que o Atlético fez há três semanas, muito antes disso acontecer. É, maior de Minas, não, né? Maior de Minas, não. Só isso que eu vou discordar aí. Maior de Minas, menos aí, viu, gente? Então, da mesma forma, deixa eu lançar aqui uma ideia, da mesma forma que quando você está ao lado de um cara que atira...